Lázaro Oi, vamos ao garafo de água Lázaro, pra isso ai o Lázaro vai ter que caçar muito em banuta ainda Eu to voltando já, você já voltado? Eu to matando os macacos aqui do caminho Boa, bestiado né? Ha, tem demência? Certamente que sim Nossa, não sei nada Eu vou fazer a plaza, já venho Nossa Vocês viram né? O que é? Eu botei More, mas não Eu botei Andai e não Não deu tanta vida e os bichos me mataram Ah Você morreu pra que bicho? Congra Eu voltei e eu dei a magia e não saiu Que pô, eu fui assim, eu vi o... O bagulho Morena Ai que raio Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Meu Deus Ah Não acredito que eu morri Por que você ta rindo de mim? Você é idiota Por que você ta dando risada na minha cara? Que foda Que foda Para com essa porra ai Nossa Luiz Nossa velho Vai tomando um cu isso Vai rindo da minha cara? Porra Tu fica comendo sem mim? Eu não comi nada sem você amor Ontem minha vó pediu Eu pedi um... Ô Bário Tu ta onde os bichos vão nascer Cuidado tá? Eu pedi um pastelzinho doce pra comer Por que que ó Que que ela vai... Mas se você quiser Eu falei Eu falei Eu falei que tu ia morrer Cara eu falei que ia nascer esses bichos batem cara Eu falei que tu tava nos bichos a nascer cara Caralho Clipa ai pra mim alguém pelo amor de deus Clipa ai pra mim alguém pelo amor de deus Ô Bário eu te avisei Que tu ta onde os bichos vão nascer cara Tem um tucano na cam? Como assim amigo? TROLEI Ah mano Na moral Hahaha Tá vindo a cair no bait né mano Você não vale nada Viu que é mano Seu fuleiro Vagabundo é foda moleque Na moral Brasileiro é um bicho filho da puta Valeu Valeu Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Seu horroroso Olha Mas todo mundo Menino O que é Ó Ó Vou sair daqui ainda Ó o cara brilhinha Ó Olha que burro Olha o melhor das burras Olha o show Clipa ai clipa o show clipa o show clipa o show clipa o show ai alguém na moralzinha Que maldade cara Isso não se faz Meu nome é ari e eu não to nem ai Vídeo 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 O que é isso? Não Não Não, ok, desculpe Eu pensei, olha o que eu fiz Eu fiz com um dos Eu fiz com um Já era Já era rapaziada, já era, já era Uh, me trapei sozinho, cara Você vai ver o teu presente Pega aí Salve, João Sabendo da tua auto-situação Pela que eu estou passando Resolvendo dar uma joguinha no seu projeto Continue sempre sendo esse cara animado e gente boa É um bom coração que tu tem Não desiste do seu sonho dentro do jogo O hatch vai vir no dia, é lógico Espero que ajude, espero que goste muito Tamo junto, bravo, assinado, vizinho, larongue Eu tô com medo Tá dando pra ver aqui o presente? Tá, né? O que que esses caras arrumaram pra nós, lá? Que? Que, atos? Que, atos? Falta um fucking plate, viado Nem fodeu Cadê o bagulho? Dá aqui, atos, fula da puta Roubaram já, velho Nem fodeu Caralho, ganho ação completa Caralho, que dano do céu Caralho Caralho Eu não sei nem o que falar, mano Puta que pariu Obrigado, obrigado de verdade Mano do céu Filho Vou Não sei Oh Tchau. 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 Meu Deus. Tchau. Tchau. Ah... Ah... Ah, não, não! Uh! Uhhhh! Tá parede, poderoso! Ah, que lindo! É de bar também! Uh! Quanto que ele é? Chama, chama! Quanto que ele é? Ai, quanto que ele é de dinheiro? Oito caca Oito A few moments later A few moments later A few moments later O que é isso? Nossa, sem, 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 sem negócio nenhum, velho Ai, desculpa, eu queria ver a peguezinha E aí